E aí, você é ligado em esportes? Então vamos saber quais as últimas novidades com o nosso comentarista esportivo, Ricardo Cetion. É isso mesmo, Hora de Esportes, agora no Xalão Brasil, como toda semana vamos trazer uma viagem. Uma viagem que desta vez se divide exatamente em 50% de informações duras, tristes, difíceis, que através do esporte fazem com que a gente se sinta cada vez mais pressionado com a questão do antissemitismo e, por outro lado, muitas alegrias com o esporte diferenciado. Vamos lá, para você entender a bagunça, vamos começar principalmente com a notícia da semana que vem de Londres, da Inglaterra, onde a equipe do West Ham, uma equipe considerada média na primeira divisão da Inglaterra, simplesmente oferecer um espetáculo triste. Os seus torcedores, voltando de uma partida contra o Manchester United, simplesmente, durante a viagem de trem até o aeroporto para voltar a Londres, começaram a cantar uma música contra os judeus. Uma música clara que foi gravada e colocada na rede internacional, na internet, através de Michelle Reichman, uma senhora que é sobrevivente, ou seja, que a família dela faleceu no Holocausto e ela é considerada, portanto, uma filha daqueles que perderam a vida no terrível Holocausto. Ela alertou o mundo e agora, é claro, todos estão dizendo que não deveria acontecer, que os sócios serão expulsos, mas imaginem vocês, vou, vou para o estádio do Tottenham, vou lá, já que o Tottenham é considerado uma equipe judaica, porque o seu presidente é judeu, vou lá, diz a canção, e vou mostrar, vou mostrar para todos que eu não sou um bastardo judeu. Essa é mais ou menos a canção. E assim, do futebol, vamos para o paralimpismo, ou seja, um esporte, vários daqueles que trazem para nós a maior, sem dúvida, festa esportiva depois da Olimpíada, que é a Paralimpíada, pois muito bem. Os jogos paralímpicos de piscina, a natação, os jogos mundiais que estavam marcados para serem realizados na Malásia, ou seja, os melhores atletas do mundo paralímpicos da natação. Entre eles, Daniel Dias, do Brasil, campeão, multicampeão, simplesmente se encontraram em uma situação terrível. A Malásia disse que vai receber o torneio, mas não vai deixar entrar Israel. Nós informamos aqui, no Shalom Brasil, há dois meses atrás. E a decisão veio de um brasileiro. Andrew Parsons, presidente mundial do paralimpismo, ou seja, ele é o presidente que controla todos os esportes paralímpicos, tirou os jogos da Malásia, puniu a Malásia por essa decisão de não deixar Israel. E assim, atletas de Israel e do mundo todo vão jogar em Londres, vão nadar em Londres. Portanto, a Paralimpíada da natação ocorrerá não mais na Malásia, punida, e sim em Londres. Rapidinho, para os resultados bons, é que pela primeira vez na história, a equipe de ciclismo de Israel, a Cycling Academy, consegue uma vitória, através de um atleta seu, colombiano. São 30 corredores de 26 países. Ou seja, é uma equipe multinacional, mas que representa Israel. Ele venceu a prova internacional de Portugal, Edwin Ávila, da Colômbia. E é claro, nós temos que, para terminar, trazer para você as medalhas da ginástica. Foram muitas, por parte de dois atletas que emigraram para Israel. Andrei Medvedev nos instrumentos, e mais uma vez, Artem Dolph Gratti, que faturou a medalha de ouro, na volta da ginástica olímpica, em Sofia, na Bulgária, no exercício de solo. Linói Ashram também ganhou cinco medalhas. Ginástica de Israel indo muito bem.